Foi muito legal você falar de psicólogo, porque, infelizmente, a gente vive num mundo de tanta informação, mas ainda de tanta desinformação, tanto preconceito, que não é difícil encontrar pessoas que têm medo de ir ao psicólogo porque acham que vão considerar que ela não seja normal. Psiquiatra, então, se falar que tá ainda... Mas ainda? Ainda. Eu encontro pessoas, e aqui no meu Instagram eu recebo várias mensagens de pessoas, assim, pensando em tirar a sua própria vida. É. É, aliás, depressão é uma doença muito séria, né? Eu perdi um amigo na semana passada que desistiu de viver por conta de uma depressão, isso me marcou profundamente. Depressão é uma doença muito séria, a gente precisa levantar essa bandeira contra o preconceito. Se você estiver assistindo ao programa, aqui o podcast, né? O On The Cast, estiver se sentindo deprimido, tem que buscar ajuda, não se culpe, não pense que você sai dessa sozinho. É, uma disfunção químico-cerebral, precisa sim de um médico-psiquiatra, normalmente precisa de uma intervenção medicamentosa, acompanhada de uma psicoterapia. Tem várias linhas, você vai escolher a linha que melhor cabe ali, mas você precisa se tratar. Não adianta falar assim, não, mas eu vou conseguir sair sozinho. E uma outra coisa que é legal falar é assim, tem muita gente que fala aqui comigo também em mensagens, que já tá em tratamento pra depressão há anos. Ah, eu tenho depressão há tantos anos. Gente, depressão é uma doença que precisa ter começo, meio e fim. Então é assim, se você tá tomando um medicamento há anos e esse medicamento não te deixou zerada, não te deixou bem, é porque esse medicamento tá errado. E como é que você acerta esse medicamento? Conversando com o seu médico, voltando no psiquiatra. Ah, mas o psiquiatra no SUS é muito difícil. A gente insiste, entendeu? Precisa voltar, porque aí é assim, às vezes é o medicamento que tá errado, a droga, né? A composição dele que tá errada precisa mudar e tem várias classes de medicamento. Às vezes é a dosagem do medicamento que precisa ajustar. Então tem que ter essa troca. E uma outra coisa que eu aprendi, e tudo isso eu falo, como jornalista, eu me sinto no direito de falar com base nas entrevistas que eu faço, né? Com os médicos diariamente. Existe um tempo de tratamento. Então, o paciente, ele começa o tratamento pra depressão. Quando ele se sente zerado, vamos supor que depois de... Ó, o remédio, o antidepressivo demora pelo menos 15 dias pra começar a fazer efeito, tá? Primeiros 15 dias, nada. Aí o cara se sente zerado, ótimo, com seis meses de medicamento. Desses seis meses, ele precisa esperar pelo menos um ano, um ano e meio, e aí fazer o desmame do medicamento e parar o medicamento. Tem gente que... Então é um processo. Larga no meio, tem gente que desiste. E por que a psicoterapia é importante? Porque às vezes o medicamento te deixa num nível de equilíbrio tão diferente do que você tava acostumado, que você se sente, às vezes, bobo, inerte. Enfim, tem gente que não se enxerga. Tem gente que nem era 100%, que ficou melhor. Mas aí falar, não tô me reconhecendo, não quero. Então, por isso que é legal fazer essa troca com o médico e a psicoterapia pra você se enxergar num novo modelo de ser, sabe?